Índio, índio come jota, índio come jota Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra cor Índio gosta de puta e jota, índio gosta de puta e jota Índio come jota, índio come jota Índio, índio come jota, índio come jota, índio come jota Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra cor Índio gosta de puta e jota, índio gosta de puta e jota, índio gosta de puta e jota Índio come jota, índio come jota Índio, índio come chota, índio come tudo O que você quer ser? Obrigado Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Tu diz que quem gosta de rua é índio, se liga que eu falo pra tu Índio gosta de fota e xota, índio gosta de comer fume Índio gosta de fota e xota, índio gosta de fota e xota Índio come xota